Olá, amigo. Ei, Neymar. Tá bom, meu amor. Depois eu vejo, tá certo? Zap! Oi, Alf. Bom dia. Graças, Zap. Graças. I'm doing good. Denis. Eu tô melhor. Tô bem melhor, graças a Deus. Bom dia, Zap. Sami, Fabiano. Tchau. 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 Sim, Zappi, porque na outra conta eu não posso mais. A agência não é boa, então eu creio outra conta. Martinho. Calma aí que eu tô lendo ainda, gente. Sim, eu falei com as pessoas na outra conta. Valeu, Alexandre. Bom dia, Tiago. Bom dia, Edinho. Bom dia, Sami. Tudo bem, e você? Ai, Edilson, a gente tenta, né? Mas não é todo dia, não. Não é todo dia que o astral tá lá em cima, não. Mas a gente tenta. Tchau. 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 E aí, Samir, bom dia. Obrigada, obrigada. E aí, Anjo. Alexandre. Lohane. Tudo bem, Lohane? Moreno discreto. Gente, por que vocês querem saber da vida pessoal, das pessoas aqui? Vamos falar de coisas interessantes. Se eu sou solteira, se eu sou casada, não vai mudar, meu amor. Alísio não é cara de ressaca, é cara de quem acabou de acordar. Eu não bebi. Ei, Alex, tô seguindo você. Mais um fake, né, Alísio? Eu não vou bloquear. Tá bom, meu anjo? Fica à vontade. Anubis. Oi, Junior. Oi, Junior. Obrigada pelos likes. Zap tem muitos haters. Acá. Muitos. Muitas pessoas malas. Então, É só na coça. Tô seguindo, Adilson. Bom dia, Cris. Oi, Adilson. Tudo bem? Oi, Adilson. Oi, Adilson. Tudo bem? E aí, Virgílio. Aquela que acorda e já tem sono. Sou eu. Ó. Ó. Obrigado.